E mais maior que o mundo Altura? Altura, mais alto Mais alto e mais rápido Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Eu pensei que eu pedi Não, não 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 Por que a gente aceitou isso? Eu não acredito Eu ouvi que eu desmai Eu pediuneio Vai Eu pedi Eu pedi Eu pedi Eu pedi Vem, gente Ai, meu Deus do céu O que está acontecendo? Por que a gente perdoou-me do outro Eu vou te desmaiar de novo. Eu não consigo. Mas eu vou passar. Caraca, meu Deus. Meu pai não vai querer chegar aí depois de duas vezes. No mesmo dia. Eu não tô com seus perigos. Ai, 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 meu Deus. Agora eu não preciso vir de novo. Tem Fernando.